Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida pelas paredes. O nome é Anti-Gravity Wall Racer, tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquila? Corrida criada pelo MaxTork87 e vamos conferir como que é, ponto a ponto fantasma, e bora lá. Bora. A Lá tá falando uma dica pra segurar o R2 contra a parede. É pra você pular, né? Tem uma rampinha e você vai andando pela parede, né? Bom, eu vou de Zentorno, velho, que se dane. Vou de Zentorno? Eu vou de Entity, mano. Eu vou apostar que Entity aí na cabeça de Galinhão, mano. Isso aí, mano. Aposta no Galinhão. Vamos ver quem tá jogando? O Alan Galinhão, Matheus Ryog, Anaconda... MR Matheus, Beto Gamer 1, 2, 3, Regener Gamer 1, 2, 3, Família 1, 2, 3, Vingadivo? O Boy Todo-Poderoso. Nossa Senhora. Tô apostando 1.500 na Anaconda, velho. Eu, hein, velho. Eu que não aposto na Anaconda, não, velho. É, isso aí é o cara insano, velho. Pra correr. É mesmo? Tô ligado que é mesmo. Ih, é fantasma? Sim, senão não tem como, né? Ah, é verdade. É uma corrida bem curta, mas vamos ver se é legal. Daí a gente traz mais corridas de andando pela parede. É isso aí, mano. Ah, eita, nós. Nem sei pra onde que tem que ir. Oi, boost. Beleza. Pega o boost. Ô, Roma, ô. Para de me empurrar, hein, velho. Nossa, que susto. Eita, porra. Como assim? Calma. Minha nossa. E agora, velho? Pra onde? Ah, é aqui, ó. Ah, errei. Droga. Ah, dá pra vir por aqui também. Nossa, velho. Ih, mano, que feio, hein? Ah, vou restaurar, velho. Eu tô restaurando. Nem que eu perca, eu só quero ver como que é andar na parede. Que feio. Eu fui andando meio na parede, meio no chão ali. Tá todo zoado. Que isso, velho? Bugaram a corrida, velho. Nossa, bugaram a corrida, velho. Empurra, velho. Ajuda a empurrar. Os caras derrubaram a parada aqui. Trabalha em equipe, time. Vamos. Nossa, velho. Nossa, eu queria ser uma motinha agora, hein, velho. Passei, eu passei, hein? Nossa senhora. Aí, passei. Vamos lá, pega a velocidade aqui, ó. Segura a redor... Ih, não foi. Ah, mano, mas tem umas belugas no negócio, velho. Ah, vou ter que restaurar, não. Tem umas belugas que ele pula? Puts, daí é zoado, hein? Quer ver o negócio? Ah, pelo menos conseguiram tirar... Ah, fui colocando de novo aqui. Não, dá pra... Nossa, é só se enroçar com força ali, velho. Aqui vai. Olha, cara. É isso aqui, velho. Como assim, né, velho? Aê. Aê, não! Pulei lá pra fora, velho. What the fuck? Tá, calma que dá pra vir. Dá pra voltar daqui, hein? Pior que não dá, velho. Pô, sacanagem, hein? É difícil, hein? Achei que era mais fácil subir na parede. Pois é, velho. Achei que era mais fácil andar na parede, velho. Não é tão fácil assim não, hein? Tô andando, velho. Tô andando. Que parada insana, velho. Minha! Caí, velho. É muito louco, velho. Ah, velho. Tá de brinde. Ah, os caras já terminaram, velho. Vocês têm que curtir a corrida, galera. É, tem que demorar pra ganhar. Nossa, mãe do céu. O que tá acontecendo aqui, velho? Pera aí. Ei, Salsinha! Ó, tô andando, velho. Tô andando, velho. Olha aí, olha. Tô andando, tô andando, tô andando. Olha aí, olha aí. Tô conseguindo, velho. Aê. Nossa, agora embalou o troço, hein? Nossa, eu tô indo aí. Ah, caí. Mas vamos continuar, porque eu sei que tem umas roupinhas aqui que ajudam de novo. Olha, peguei de novo. Ah, não. É difícil, velho. É difícil porque você vai subindo, vai caindo, vai se cagando tudo. É, é foda, velho. Bem isso, velho. Ah, vou colocando mais um cacareco ali. Boa, 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 boa. Andando pela parede insanamente, velho. Olha isso. Ah, bati na rampa. Droga, velho. Mas não dá pra recuperar. Nossa, que troço animal, velho. Olha isso. Nossa, eu andei muito tempo na parede, velho. Pena que eu caí aqui. Pena que eu caí também. Vamos lá, vamos de novo. Ai, 30 segundos, velho. Eu vou tomar no... No NC. Não. Não, eu não quero tomar NC. Tá ali na frente. Vai, carro. Vai. Não. Não. Vamos. Nossa, que demora, velho. Que isso? Uou, 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 uou. Vai, 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 vai. Ah, eu achei que a corrida era curta porque tinha 1.5 km, velho. Mas é 1.5 km na parede. Terminei. Vai, velho. Ah, eu deixei um checkpoint pra trás, velho. Eu vou ficar andando na parede aqui. É isso aí, velho. Bom. O que importa é fazer a corrida, né? Sim. Muito massa, hein? Muito massa, velho. Ainda ganhei 500, 300. Vamos ver se eu ganhei aposta. Quem que ganhou? Anaconda. Ué? Eu postei nele, não ganhei dinheiro? Não sei. Pô, eu postei 1.500 dólares nele. Ah, é? Nossa, ganhei 8 mil dólares, velho. Tá bom. Caraca, velho. Valeu, mano. Nossa, eu vou postar minha vida nesse cara, mano. Olha lá. Meu dinheiro que ganhei. Ai, todo mundo perdeu, né? Aposta na lacuna. Nossa. Nossa, eu fui o último a terminar, mas de boa. É. É massa. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtirem corridas na parede, falem aí que a gente traz mais, ok? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Falam tchau aí, Mike. É isso aí, pessoal. E lembrando que link para PSN Games DF aí na descrição com 5% de desconto. Bora lá. Isso aí. Vamos para lá, galera. É. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.